Olá pessoal, eu sou a Ana Schermack do Pausa para um Café e hoje para comemorar os 25 mil inscritos no Pausa eu vim aqui mostrar os 10 livros que a gente vai sortear para vocês Antes de começar, não se esquece, já segue a gente, já segue nas redes sociais, já clica em gostei e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles possam concorrer também a esses livros Antes de tudo, muito, 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 muito obrigada pelos 25 mil inscritos no Pausa Eu não consigo nem dizer o quanto eu fico feliz com essas marcas Eu gosto muito de agradecer vocês de alguma forma e gosto muito de compartilhar esses momentos com vocês e, enfim, né, trocar essa alegria dessa marca junto com vocês Sempre quando a gente atinge uma marca legal aqui, eu sorteio alguns livros para vocês e eu divido com vocês aquilo que eu recebo também Eu não consigo ler todos esses livros sozinhas Eu tenho alguns colonistas que me ajudam mas vários desses livros também vão para vocês Então eu separei 10 livros aqui Eu fiz um haul na minha estante Tem livros que eu nunca li aqui e já tem livros que eu li Não, é, tem dois livros que eu já li aqui mas eles estão novinhos, então eles vão para vocês Primeiro livro que tem aqui é Castelo de Vidro, da Janet Walls Esse livro que inspirou o filme Tá novinho, lindinho, nunca lido e vai para algum de vocês Também temos aqui Entre as Estrelas, da Katie Kahn Também vai para vocês, nunca foi lido Tem o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Não me abandonem jamais, do Kazuo Ishiguro Esse livro também é bem fofinho e já tem resenha aqui no canal que é Dia de Despedida, do Jeff Zetner Esse é um pouquinho mais antigo mas também é um livro que eu gostei muito quando eu li É o Maravilhoso, a Glória, do Tim Tarp Eu gosto muito do final desse livro Um escritor que eu gosto muito e quem não conhece precisa conhecer é o Cristóvão Teza e eu vou dar para vocês a minha edição de A Suavidade do Vento Esse livro é lindo e enfim, o sortudo vai levar para cá Também vou enviar para vocês apenas uma garota eu já li, já resenhei aqui no canal que é o meu exemplar, tá novinho Também vou enviar Boneco de Neve, do Jonesbo Não sei se eu sempre pronuncio o nome dele E a gente tem O Livro dos Espelhos e O Casal que Morou Lá Todos esses livrinhos vão para uma pessoa Eu sei, é muito livro para uma pessoa só mas eu acho que é a melhor forma de eu enviar também porque é difícil enviar tudo isso aqui pelos correios vai sair um bom dinheirinho do meu bolso mas eu acho que vocês merecem e eu acho bacana poder compartilhar isso tudo com vocês é a forma que eu tenho não tenho como dar livro para todo mundo e dividir isso com vocês então eu acho que o sorteio é a melhor forma e como participar? tem um formulário aqui embaixo você só precisa dizer que é inscrito no pause ou se inscreve aqui no canal e deixa um e-mail para mim entrar em contato é bem simples, bem fácil, rápido não tem praticamente nada eu só quero presentear um inscrito mesmo com todos esses livrinhos e se você quiser compartilhar a promoção para ganhar mais pontos tem como fazer isso também e é isso pessoal basicamente é isso é para mostrar para vocês as livros que eu vou sortear agradecer muito, 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 muito todo esse apoio que vocês têm dado para a gente eu sei que o Pausa está com um pouco menos de vídeo do que é normal a gente postar mas eu estou trabalhando muito ultimamente e para a gente conseguir trabalhar e fazer as coisas às vezes a gente tem que deixar algumas coisinhas de lado mas eu não abandonei completamente o canal e eu estou aqui sempre compartilhando tem vários vídeos antigos maravilhosos que às vezes eu compartilho lá no Twitter aqueles que eu mais gosto que eu quero compartilhar com vocês de novo então me siga nas redes sociais que é a melhor forma de ficar como que eu posso dizer ligado a todos os momentos e o que a gente está fazendo na hora porque às vezes nem tudo vai aqui para o canal existem coisas nas redes sociais tem canal na Twitch agora que a gente faz live então continue acompanhando a gente que isso é muito importante e siga a gente nas redes sociais e nisso apoie aí o nosso trabalho a gente fica imensamente feliz com tudo que vocês fazem para a gente tudo que vocês estão sempre do nosso lado acompanhando, compartilhando e ajudando a gente a crescer mais então um beijo do fundo do meu coração e mais uma vez muito, 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 muito obrigado aos 25 mil inscritos eu estou realmente muito feliz e eu não sei nem como agradecer então obrigado e a gente se vê no próximo vídeo próxima e até a próxima